Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais um Sete Talks, seu podcast de inovação oferecido pela CRM7, que é referência no Brasil de implantação em sistemas Zorro. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui, um é o Davi Bahrein. Prazer, prazer. Muita gente conhece o Davi Bahrein porque ele é o cara que está à frente das vendas na CRM7. E o Christian D'Artagnan, com esse nome bonito. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o mercado de educação, os desafios de gestão de uma escola e como a gente consegue, através de inovação, resolver alguns desafios que aparecem no nosso dia a dia. Bem-vindo, Christian. Bem-vindo, Davi. Obrigado. Obrigado. Christian, eu queria que você se apresentasse. Eu tenho pouca informação aqui pra poder falar. Eu tenho muita, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Christian. O Christian... Primeiro o Christian é filho. Filho de Deus, né? Em primeiro lugar. E pai também. Sou pai e empresário. Trabalho já no ramo da educação há mais de 10 anos na Rede Sul Anglo, aqui do sul do estado. Também já tive empresas de TI. Então, mais de 10 anos de empresa de TI desde 1999 até 2011. atuava nessa área e depois que eu vim pra cá, pro estado, que daí a gente... eu comecei a atuar na área da educação, mas sempre com a tecnologia junto, né? Então, simplificando, resumindo, esse é o Christian. Como reunir pessoas e tecnologia, né? Sim. Porque o seu trabalho fundamental é trabalhar com as pessoas, né? Sim, exato. E a tecnologia, ela serve para as pessoas, né? A gente nunca pode perder o foco das pessoas, né? Sempre tentar, até, né? Eu tinha comentado contigo da outra vez, né? De tentar humanizar sempre o processo, né? Para não ficar uma coisa fria, né? Então, acredito que a tecnologia, ela vem para servir, né? Servir e conectar as pessoas, né? E não afastar, né? Hoje, a sua gestão, você tem quantas unidades? Hoje a gente está com... São seis unidades aqui em Balneário Camboriú. Aí, duas unidades em Itajaí, uma em Camboriú, na cidade vizinha de Balneário. E uma em Urubici, abrindo agora em Blumenau. Legal. É um desafio, não só de cuidar do que está perto de você, mas de estar distante também, né? Sim. É um desafio. E a tecnologia vem para nos auxiliar a poder fazer a sua gestão, né? Porque sem essa conexão toda, a gente não conseguiria fazer uma gestão eficaz, né? Com longas distâncias, assim, né? A gente está mais próximo por causa da tecnologia. Falando de tecnologia, às vezes, imagina-se que você compra um software e esse software, ele trabalha por você. É verdade, não deixa de ser verdade, mas ele sozinho, ele não funciona, né? Sim, não vai fazer milagre, né? Tem a Ferrari, tem que saber andar naquela Ferrari e como manusear ela, né, cara? Tem que manusear. Para que ela tenha... E é boa, né? Você ter o software, tem que saber mexer nele, mas principalmente, se eu não tenho um processo, né? Se eu não tenho efetivamente uma dor que eu preciso resolver e tenho um plano de ação para resolver esse problema, dificilmente eu consigo acertar no software, né? Sim. É, a pessoa tem que saber onde que ela está e onde que ela quer chegar, né? Se não visualizar qual que é onde que ela está, né? Ela não consegue selecionar exatamente o que ela precisa para chegar naquele ponto, né? Então, o processo bem definido auxilia bastante na escolha do que vai ser feito no software, né? O convite do Christian, ele é estratégico, porque ele, além de gerenciar, né, de estar na frente do administrativo, hoje no administrativo, mas cuidando... Eu já passei por todos os setores do colégio, né? Desde a parte de TI mesmo, até a parte de financeiro, marketing comercial, também a parte pedagógica, né? Eu tenho uma licenciatura em matemática aplicada em informática, né? Então, passei pelo setor pedagógico também, né? E hoje eu estou à frente da parte administrativa, né? A gente está até modificando processos, reestabelecendo ali vários processos que a empresa é uma empresa familiar que está se profissionalizando. Então, hoje eu consigo visualizar ali que a gente precisa centralizar todas as informações que a gente tem da empresa num único lugar, né? Para que a gente tenha os dados, né? Que nem fala a minha mãe, a tempo e a hora, né? A gente precisa dos dados em tempo real ali, né? O que está acontecendo? Matemático e trabalho com tecnologia se os dados não funcionam. Exatamente. Agora eu estou até fazendo uma especialização ali em administração também. Na faculdade de ciência da computação também tive disciplinas sobre administração, né? Focadas em administração de empresas para montar softwares, né? Para auxiliar as empresas, né? Na administração. Então, eu usei esse conhecimento também. Estou usando esse conhecimento ainda, porque esse conhecimento é imutável, né? Estou usando esse conhecimento para alavancar mais ainda a parte administrativa da escola. Legal. A gente tem clientes grandes de educação, mas também nós temos pequenos clientes de educação. Sim. Muitas vezes, empresas grandes têm condições de trazer grandes softwares, de grandes implantações, de liderar grandes projetos, mas tudo começa por um ponto, né? E você começou por um ponto. O meu ponto principal seria... Eu gostaria de ter tudo o que está acontecendo dentro da escola no sistema, né? Então, toda a comunicação realizada dos responsáveis, pelos alunos, dos alunos, toda a comunicação deles eu gostaria de ter dentro do sistema, dentro do cadastro dele. Um CRM, né? Praticamente um CRM, né? Para trabalhar com pós-venda, né? E também a pré-venda, né? Toda essa parte. Mas o principal seria poder visualizar em tempo real tudo o que está acontecendo dentro da escola, né? Então, e direcionar isso, se é financeiro para o financeiro, se é comercial para o comercial, independente do motivo que a gente consiga encaminhar para o setor correto, né? Para que esse responsável, esse aluno, nosso cliente, né? Possa ter a melhor devolutiva possível, né? Então, a ideia de centralizar tudo é ter um controle também, conseguir visualizar o que está acontecendo, corrigir situações, dando feedback para a equipe, né? Então, poder auxiliar e ter esses parâmetros para eu poder ter a tomada de decisão correta. Sim. Então, o nosso ponto principal era a parte da comunicação centralizada e independente do meio por onde esse aluno está entrando, se é Facebook, se é WhatsApp, se é site, se é telefone, porque a gente tem telefonia VoIP, que tudo caia dentro desse cadastro desse aluno e que a gente consiga visualizar todos os contatos que ele teve, todo o histórico dele. Imagina que legal a pessoa chegar na escola e solicitar alguma coisa e eu ter todo o histórico dela e eu saber com quem eu estou falando realmente. São três mil alunos, como que eu vou identificar isso em todos, né? Assim, dessa forma, eu consigo trazê-lo mais para perto de mim. Eu consigo dar um atendimento muito melhor, mais personalizado, né? E ir direto na dor daquela pessoa, o que ela está passando, né? E aí corrigir e conseguir auxiliá-la, né? Quando a gente está falando de sucesso do cliente, o Customer Success, que é muito usado hoje para falar de cliente, o seu Customer Success é a vida de alguém, né? Sim, exato. A gente trabalha com transformação de vidas, né? E é o tempo todo. A escola até, ela está bem focada nisso, nessa parte de transformação de vidas, né? Não só ensinando português, matemática, né? Mas focando na transformação, ensinando uma base sólida de princípios para que essa pessoa lá no futuro, ela possa ter um alicerce, né? Uma bússola moral, né? Então a gente trabalha princípios e valores com os alunos e agora a gente está buscando também trabalhar isso com as famílias, né? Porque a gente vê que as famílias hoje terceirizaram a educação básica, né? Que é não só o português e matemática, mas aprendizados, por exemplo, de comportamento, valores, como a pessoa age, quem que realmente essa pessoa é, né? Uma pergunta que as pessoas não se fazem mais é quem eu sou, né? Então esse tipo de coisa também a gente tenta trabalhar com as pessoas. Imagina só agora, aliando a tecnologia e vendo uma linha de tempo de atendimentos daquela pessoa, daquele aluno, eu consigo dar um acompanhamento muito melhor, muito mais assertivo, né? Você faz um diagnóstico na entrada do aluno? O que você visualiza na entrada do aluno? Você tem um plano de ação para cada vida que entra? Sim, vamos pegar no início, no comercial, né? O comercial, a primeira pergunta que eu faço, que eu peço para que os colaboradores lá do comercial façam é o que que tu busca em uma escola para o teu filho? É a primeira pergunta. Porque eu preciso saber o que que essa pessoa quer, né? E se eu tenho condições de oferecer o que ela está buscando, né? Então eu trato com essa pessoa no que ela está buscando. Então vai ser N razões, né? E a partir da resposta dela, a gente apresenta a escola conforme ela está necessitando. Geralmente a gente tem as ferramentas que ela busca, porque geralmente a pessoa quer... No Brasil os alunos são obrigados a estudarem, né? Então eles têm que estar dentro de uma escola. Mas a gente tenta sanar os problemas que as pessoas nos apresentam, né? Então essa primeira pergunta é fundamental para dar o start em tudo isso. Então eu queria contar o segredo aqui, podemos? Claro. A ideia é assim, já que você entrou no comercial, é inviável que a gente mantenha uma equipe comercial o ano inteiro dentro de uma escola. Imagina eu que a campanha de matrícula aconteça o ano inteiro, né? Porque você tem um período ali que é o período de matrícula inicial. Sim, é bem sazonal, né? Como que funciona essa sua estratégia, a estratégia ou o desenho? Ou como que você trabalha esses períodos de matrícula? Você tem uma equipe ou você traz uma equipe? Como que funciona esse desenho? A ideia de uma escola é bem diferente das outras empresas que têm procura o ano todo, né? Então a escola tem procura o ano todo, mas não um volume grande, né? O volume grande geralmente fica a partir de outubro e vai até janeiro, final de janeiro, início. De fevereiro, né? Então esse é o maior período de procura por escolas é nesse período, né? Então a gente, eu procuro sempre montar, refazer a equipe, né? Colocar pessoas novas para suprir a demanda, geralmente antes de outubro, em setembro, né? Então eu já dou um treinamento para essas pessoas e aí elas recebem esse treinamento e depois a gente passa para o período de matrículas, rematrículas em outubro e inicia junto já de matrículas, né? Então, como é sazonal, a gente precisa sempre ter um trabalho bem refiado para poder aproveitar o período, né? Então o foco geralmente é nesse período. Mas eu acho que eu fugi da tua pergunta. Não, essa é a resposta. São milhares de alunos, né? Sim. E é um trabalho que eu imagino que é um trabalho que demanda um treinamento, demanda uma capacidade de processos muito grande, né? Porque se não der certo são 3 mil alunos, milhares de alunos. Sim. A ideia agora, a gente está num processo de reestruturação, é reestruturar o comercial. Eu quero transformar essa pessoa do comercial em, não mais um simples comercial, mas uma pessoa que acompanha a vida acadêmica daquele aluno que entrou. Então ele faz desde o primeiro contato e vai acompanhando a vida acadêmica desse aluno, né? Dando os feedbacks para a família, sempre em contato com a família, né? E daí já é a pessoa que assume ali a parte de comunicação com as famílias. Isso é um processo que hoje não ocorre, mas é uma coisa que eu tenho em mente para estreitar também relacionamento entre escolas e famílias, né? A família, você diz, trazer os pais mais para perto da instituição, né? Isso. Eu estou com alguns projetos para trazer as famílias para dentro da escola, realmente. Tem alguns projetos que vão ser executados esse ano. São projetos voltados para a inteligência emocional dos pais, principalmente, né? Para que os pais possam entender o processo também de aprendizado do aluno, né? E por situações que o aluno, às vezes, está passando que está prejudicando o processo pedagógico, né? O processo de aprendizado dele. Então, trabalhar a inteligência emocional com os pais é fundamental para que o aluno chegue em um potencial que, às vezes, é muito superior àquilo que a família está esperando receber. O sucesso do aluno, né? É, o sucesso do aluno. O sucesso do aluno. E o que te fez chegar, assim, a entender essa necessidade de tomar esse projeto? Foi algum sistema? Foi algum dado? Alguma informação? É, são dados, né? É, é o que a gente vê no dia a dia, né? Acontecendo com os alunos, entre alunos e família, né? Então, a família é uma base, é um suporte, né? Para esses alunos poderem alcançar esse nível que... As famílias esperam um nível, mas a gente quer entregar mais, né? Mas a ideia é o quê? É levar conhecimento para eles de forma que eles possam usar no futuro, né? E já a partir de agora, né? Não só, como eu falei, de português e matemática, mas conhecimentos de inteligência emocional. Como que funciona o nosso raciocínio? Como que funcionam as nossas ações, né? Porque o que determina o que eu faço é quem eu sou, né? E é por isso que eu falei naquela hora. Que as pessoas não estão perguntando quem eu sou. E elas continuam fazendo a mesma coisa e não saem daquele loop, né? Elas não perguntam para si mesmas quem eu sou. E aí acaba não alterando quem ela é. E ela acaba fazendo sempre as mesmas coisas. Então, às vezes, o aluno está com um problema em casa e isso reflete na escola. E aí, eu mesmo estava com um problema com o meu filho. O meu filho do meio, eu sou casado há 24 anos. Tenho três filhos. E o filho do meio, eu estava praticamente destruindo ele. Eu não estava construindo, eu estava destruindo. E eu estava focado no resultado. Então, eu queria extrair dele um resultado bom. Mas, as minhas... E aí, como eu estava sempre repetindo aquele looping, eu não estava focado em quem eu era. E eu não estava vendo quem ele era também. Então, eu estava colocando todo o peso da instituição, da escola. Coloca no automático, padrão e sai embora. E eu coloquei... Eu estava colocando nele o peso. Eu queria extrair o resultado dele positivo. E estava colocando um peso desnecessário, que era um peso da instituição de ensino, que é da minha família. Em cima dele. Imagina colocar... Tipo, como se o resultado da escola dependesse das notas dele. Então, eu estava destruindo quem ele era. Você estava usando ele como referência. Você é o filho, precisa ser referência. Imagina... Imagina... Pá, cara... Tu... Imagina tu tirar a nota baixa e a escola é da tua família. O que essa escola representa, então, para os outros quando eles te olharem, né? Então, eu coloquei o peso inteiro da instituição sobre ele. E, na verdade, eu estava tentando extrair um resultado. Então, eu estava visualizando quem ele era, né? Quando eu entendi realmente quem eu era, né? Eu comecei a visualizar quem ele era. E aí, eu vi que a maneira como eu estava agindo com ele não era a maneira de quem ele era. Eu estava destruindo a identidade dele. Então, o foco na identidade de quem é cada um é muito importante. E quando eu fiz essa pergunta, quem eu sou, que eu escutei uma história que me chamou atenção. Que era uma história de um empresário que ele chegou para... Ele pediu ajuda, né? Para um... Para o Paulo Vieira. Não sei se posso falar aqui, né? Mas, aí, o Paulo Vieira, ele, da mentoria business, acabou fazendo essa pergunta. Quem que tu é? Quem que você é? E aí, ele falou, ah, eu sou fulano de tal, sou dono da empresa tal. Eu tenho aqui, né? Tenho isso, tenho aquilo. Daí, tá, não, mas... Tá, eu entendi, mas eu quero saber quem que tu é. Não, eu já te falei. Eu sou empresário, eu sou fazendeiro. Tá, eu já entendi o que que tu faz agora. Eu quero saber quem que tu é. Não, eu tenho aqui o jatinho, eu tenho empresa... Não, eu já entendi o que tu tem. Já entendi o que que tu faz, mas eu quero saber quem que tu é. E aí, quando ele falou essa história, eu comecei a pensar quem que eu sou, né? Porque, geralmente, a gente se apresenta com o que a gente faz, né? Ah, eu sou empresário. Eu sou pai, que nem eu falei, mas quem realmente tu é, né? E aí, essa... Qual que é a contribuição que o Christian trouxe para o mundo, né? Pois é, mais ou menos isso. E aí, eu comecei a pensar, puxa, é mesmo, né? Quem que eu sou, quem que eu sou, quem que eu sou? Eu comecei a pensar e eu já sabia que a gente só enxerga no próximo aquilo que nós somos, né? Isso é verdade. E aí, eu... Ah, daí eu... Puxa, mas então é aquela fonte de todas as coisas que são boas, né? Eu peguei Deus, eu listei quem Deus era. Aí, quando eu listei quem Deus era, que daí eu sou cristão, né? E eu interpretei, assim, Deus, ele se apresenta como o grande eu sou. Pô, grande eu sou. E quem eu sou, então? Né? Aí eu... Daí Deus falou que nos fez mais semelhança dele. Tá, então, peraí, deixa eu ver quem que Deus é. Daí eu listei Deus. Aí eu comecei a listar. Ah, Deus é forte, Deus é fiel, Deus é corajoso, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é gracioso. Cara, eu listei umas cinquenta características de Deus. E aí eu, puxa, eu sou essas características porque eu consigo enxergar isso em Deus. Então, se eu consigo enxergar nele, eu também consigo enxergar no próximo. E isso está em mim, porque se eu consigo visualizar é porque está em mim. Tem uma história, né, que diz que quando os índios viram as caravelas... Eles não viram as caravelas chegar até que realmente elas estivessem à beira da praia. Elas eram visíveis no horizonte, mas eles não enxergavam porque o cérebro deles nunca tinha visto aquilo. Então, eles não conseguiam visualizar. Então, é a mesma coisa quando nós não temos aquele conhecimento prévio dentro do nosso cérebro. Nós não conseguimos visualizar aquela característica na outra pessoa, né? Então, a gente só consegue visualizar aquilo que a gente já tem de conhecimento prévio. Então, isso determina quem eu sou realmente. Essa visão de quem eu sou... O Christian, o Davi, a gente comentou sobre isso. É uma capacidade de entrega muito grande, né? A vontade que você tem de servir o próximo, ela transborda por você. E, voltando a essa vontade de entregar, na pandemia todo mundo sofreu muito, né? Sim. Muitas escolas, elas fecharam as portas e muita gente fechou a porta. Não só escolas, não só educação, mas você fez um trabalho no Brasil inteiro. Sim. A gente... Em 2019, eu já estava acompanhando grupos de geopolítica, né? E até... Eu preparei a escola antes, né? Eu antecipei. Coloquei a telefone à VoIP, né? Pra gente poder levar os telefones pra casa. Antes de anunciar uma possível... Isso, é. Foi ali por agosto de 2019. Eu vi muitos comentários dentro dos grupos que eu participo de geopolítica. Que eu gosto de estudar sobre esse assunto. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Dos comentários como que estava sendo feito aquilo. E aí, não só sobre a pandemia, mas sobre o Fórum Econômico Mundial, né? E aí, o pessoal estava comentando sobre um possível lockdown. Já bem antes, né? De fechar. Eu... Poxa, seria interessante colocar uma telefonia VoIP. Que vá aqui, né? Tenha um lockdown. Vá que as pessoas precisem ficar em casa. Como é que a gente trabalharia? Daí, eu já comecei a antecipar. Uma das coisas que faltava era essa parte da telefonia. Eu levei a... Montei um servidor dentro da escola, né? De telefonia VoIP. E a gente já trabalhava desde... A gente trabalha com o Google for Education desde 2013, né? A gente começou antes da primeira escola... A primeira escola a montar que o Google achava que era a primeira escola. Porque a primeira foi nós, né? Depois eles até reconheceram isso. Isso foi uma ação tua, né? Sim, em 2013, gente, eu implantei o Google for... O Google for Education foi inaugurado no segundo semestre de 2013. Nos Estados Unidos, mas não tinha no Brasil. E eu acabei descobrindo e implantei dentro da escola. A gente começou a usar administrativamente. E eu peguei depois uma... Como eu implantei no segundo semestre... Eu dei um treinamento para uma das professoras. Era uma professora que tinha mais de 60 anos. Ela devia ter uns 65 anos. Eu escolhi ela porque ela era mais... De idade mais avançada. Então, eu pensei... Puxa, se eu treinar ela, ela conseguir usar... Os professores mais novos que vão ter alguma resistência... Já não vão ter como. Não vão ter como resistir isso, né? Se eles perderem para ela, a gente quer que eles vão ganhar. Porque a pessoa, quanto... Uma idade mais avançada... Geralmente, ela não é tão tecnológica, né? Então, eu acabei ensinando ela. E ela começou a desenvolver trabalhos colaborativos com os alunos do quinto ano. Na época, quinto ano. E, poxa... Os alunos faziam o trabalho no Google... Tanto no Docs... Então, faziam no Docs. Faziam no Google Slides, né? Apresentações. E eles desenvolveram o trabalho e não tinha mais agora aquela história de... Eu fiz a capa, eu faço a capa, né? Porque a gente sabia que, realmente, cada um fez dentro daquele trabalho. Fica o registro, né? É, fica o registro. Então, começou a ser desenvolvidos os trabalhos ali. E eles apresentavam. E, no final, eles enviavam o professor pela plataforma do Google Sala de Aula, né? Que estava engatinhando naquela época, né? E, aí, na pandemia, o que ocorreu foi que a gente já tinha todo o recurso, né? Porque, como a gente já utilizava, os professores já tinham... Vários já tinham certificações do Google, né? Google... Agora eu até esqueci o nome da certificação. Mas eles já tinham feito essa certificação, né? Alguns professores ali, eles já auxiliavam os outros, né? E, aí, o que ocorreu foi que, rapidamente, a gente só teve que criar usuários de acesso para a educação infantil. Porque Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio já utilizavam, né? Então, a gente criou as salas de aula, rapidamente, né? De cada turma. E os alunos não pararam. A gente não parou nenhum dia na pandemia. A gente não parou nenhum dia. Foi direto da escola para casa e os professores já partiram para o online. Não daquela forma como a maioria das escolas fez, né? Que eles criaram realmente um... Faziam um sacrifício com o aluno, né? Porque o aluno tinha que ficar na frente da tela o tempo todo, né? Então, a gente criou uma coisa bem diferente. A gente criou as aulas divididas ali em períodos de 10 minutos a 15 para passar o conteúdo. Depois tinha uma discussão online daquele conteúdo. Os professores iam até a escola para... Alguns iam na época. Alguns iam para usar o quadro. Outros não. Outros faziam da própria casa, né? E aqueles que tinham mais afinidade com a tecnologia, eles mesmos gravavam, né? E aí, na escola, a gente recebia aqueles que não conseguiam gravar suas próprias aulas e tudo mais. Não conseguiam se conectar com os alunos. E esses a gente auxiliou em casa. Mas a maioria ali dava aula direto de casa, né? Nessa mesma época, a Zorro fez... Ela convidou todos os clientes. Sim. E disse o seguinte. Quem quiser pagar, quem não quiser, não precisa. Poxa, aí foi... Ela criou um processo e liberou um grupo de aplicativos para que pudesse apoiar a... Congelou algumas mensalidades. Congelou algumas mensalidades. Isso. E liberou vários aplicativos para educação, para pequenas empresas. É incrível. É uma... Isso aí é um ganha-ganha gigante, né? Ganha-ganha é um dos princípios que a gente ensina na escola, né? A regra de ouro, né? De vários livros, né? Inclusive da Bíblia, né? Que é sempre pensar no próximo. Como que o próximo pode ganhar junto comigo, né? Então, é um princípio. Porque, com certeza, eles ganharam muito com isso. Porém, as pessoas que também utilizaram o serviço deles, com certeza, também ganharam bastante, né? E assim como eu agora. A gente está migrando para as ouro aos poucos aí. Acredito que agora, no final do ano, a gente vá com tudo, né? E... E aí realizar o sonho que está tudo integrado, né? Sim, exato. Imagina tudo integrado, conseguindo visualizar realmente o que está acontecendo com cada um ali dentro. Não tem preço, eu acho isso, né? O empresário que inova, ele compartilha, né? Sim. Eu trouxe essa história para mostrar o investimento que você fez. Sim, na pandemia mesmo. Você visualizou a antecipação do mercado e depois você consolidou um treinamento. Sim, eu até me perguntou isso. Na pandemia, daí, o que ocorreu foi que daí a gente não parou. E eu percebi que os nossos concorrentes não estavam fazendo nada. E aí eu, poxa, será que falta conhecimento? O que será que falta, né? Que as pessoas não... Eu comecei a pensar, esses alunos que estão em casa, que não estão conseguindo ter esse... Não estão tendo aula, né? Estão parados, estagnaram agora. Vão ficar o quê? Três, quatro meses parados. Aí eu, rapidamente, eu percebi isso. Eu fui para fóruns de educação, né? Comecei a ver as pessoas que estavam com muita dificuldade de criar o seu ambiente educacional, né? Então, digital. E aí, isso era extremamente simples para nós. Aí eu peguei... Rapidamente, eu criei ali uma... Eu criei um anúncio, né? E publiquei um... Publiquei uma aula para essas pessoas, né? Fiz um curso, praticamente, uma certificação ali para poder utilizar as ferramentas de sala de aula online, né? Incrível. E aí foram ali diversos... Foram muitos professores que se inscreveram de todo... Até deu uma patinha a gente fazendo. E aí, rapidamente... Eu já indiquei outros canais que eu já tinha visto também. Tem uma menina de Porto Alegre que... Eu sou de Porto Alegre, mas não conheço ela presencial, mas eu sempre trocava ideias com ela. Ela é pedagoga, né? E ela é uma Google Innovator, né? E daí ela tem as certificações Google. A gente conversou bastante sobre a parte online ali. Eu indiquei várias pessoas também para complementar. Os vídeos dela complementavam o conteúdo que eu estava passando, né? Ela traz muitas formas de usar, por exemplo, o Minecraft para ensinar matérias. Matemática. As coisas diferentes, assim... E prende, prende. Sim. Então, daí eu acabei passando isso para esses professores. Mas a minha parte mesmo foi mais a parte de como montar uma estrutura online para eu administrar as minhas aulas. Como que ferramentas que eu tenho? Como que eu posso usar isso? Até dicas de como gravar vídeos, né? Para que... Imagina, tem gente que gravava de pé. Não tem como, né? Tem que ser no formato paisagem, né? Daí eu passei essas dicas básicas, assim, de gravação também. Não foi só a parte do ambiente virtual, mas também para que eles pudessem... Como fazer um upload para um vídeo do YouTube. Que daí o YouTube fica muito mais fácil de tu... Dos alunos visualizarem, né? Então, esse tipo de coisa. Eu passei várias informações para eles. Não só do ambiente acadêmico ali, né? Mas também coisas, assim, que simplificavam, né? Quando você enxerga essa transição, né? Você se preparou, você levou para online e provavelmente isso trouxe você a enxergar novas visões dentro da própria escola, né? Dentro do presencial. Transformou algo dentro das suas unidades a partir dessa experiência? O que ficou desse momento para dentro das escolas? A parte tecnológica, né? A parte tecnológica foi assim... Aquele que não era tecnológico virou. Virou tecnológico. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente as pessoas viraram tecnológicas. Meu pai, por exemplo, vai fazer 80 anos esse ano. Ele está extremamente tecnológico agora. Chega a ser engraçado de ver, né? Ele sempre me incentivou muito sobre a parte tecnológica. Ele é minha mãe, né? E ele virou... Agora eu faço tudo pelo celular, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não faça tudo pelo celular hoje, né? E a pandemia, ela deu essa acelerada, né? Acelerou isso e esse processo tecnológico dentro da... Todas as empresas, né? Se obrigaram a ir para o meio digital, né? Não teve uma que não foi. Todo mundo tem agora um pezinho no meio digital, né? Os seus alunos já têm, já estudam... Já são nativos, né? Já são nativos, né? São, são nativos digitais, né? A gente... Nós ainda somos meio a meio, né? Quando eu nasci, acho que era o tempo do Atari. Do Atari. Né? E os computadores eram ainda prompts, né? 3, 8, 6 era o prompt. É, prompt. Não, o primeiro curso que eu fiz foi... C2 pontos? Data Control. Era... Para entrar no Windows, tinha que botar a barra win ali e executar, né? C2 pontos para a win. Isso, aí chamava a pasta do Windows e ele executava, né? Era assim. Primeiro curso. Disquete, tinha uns disquetes gigantescos. Estou falando a minha idade já, só com isso, né? O Davi é mais novo, Davi está com... É, eu não peguei muito essa fase, mas peguei o... O seu disquete já era menor. Peguei o Windows 98. O primeiro era aquela bolacha, né? Aquele disquetão, né? Disquetão. Cabia nada. O disquete menorzinho, aquele cabia 1.44 megabytes. Megabyte. Ah, não sei quantas bíblias dava lá dentro. Eu me lembro do meu professor. Nossa, olha o tamanho da bíblia. Cabe não sei quantas aqui dentro. Uma infinidade. Eu não me lembro o quanto que era, mas... Eram muitas bíblias que cabiam dentro de um disquete. Daquele lá. Hoje é absurdo. Hoje, na verdade, não precisa nem mais de disquete nem de pendrive, né? Tá... Tudo na nuvem. Tudo na nuvem. Tudo na nuvem. É, ali na escola, depois que a gente passou para o Google, a gente usou muito a parte de nuvem, né? Inclusive, o sistema também já foi... Nosso RP, ele é na nuvem desde que a gente foi para ele, já era na nuvem em 2012, né? Então, a gente já não usa mais há muito tempo servidores próprios ali, né? É tudo na nuvem já há muito tempo. Hoje, se não existisse tecnologia dentro da sua instituição, por onde que você começaria, assim? Eu preciso começar por algum ponto. Começar pequeno. Sem tecnologia. Sem zero. Na verdade, os seus alunos estão todos no Excel. Estão ali na planilhinha, talvez. A cobrança, você vai no banco todo dia, ou todo período de faturamento, você vai no banco e lança um boletinho ali no banco. Qual foi? Seria... Eu teria que ter muito mais pessoas. Muito mais pessoas trabalhando. É a mesma coisa que um banco sem computador hoje. Eu acho que a gente teria que ter um volume de pessoas, acho que no mínimo umas quatro vezes a mais do que nós temos hoje, para poder dar esse... Acho que muito mais até. O número de pessoas seria muito maior. E essas pessoas estariam mais ocupadas resolvendo outros tipos de tarefas do que realmente o que importa, que é estar com o Bruno ali na relação. Exatamente. Teria um foco maior, talvez, no administrativo, né? E teria... Tiraria o nosso foco do que realmente importa, que é o aprendizado, que é o pedagógico, né? Isso aí seria um... Seria... Hoje eu não consigo visualizar isso, né? Mas seria muito difícil mesmo o trabalho assim, né? Espero que não aconteça essas catástrofes. Não, agora eles estão falando sempre de tempestades geomagnéticas, né? Que podem destruir a tecnologia. Sim. E até tornar... Manipular as pessoas pelo... Magnético. Uma escola pequena, talvez começaria com o cadastro dos alunos. Claro. O cadastro dos alunos. Eu ainda sou do tempo do fichário, né? Eu consigo me lembrar disso. Eu lembro... Na escola eu fazia o carimbo. Eu chegava na escola e fazia um carimbo presente. É. Hoje passa na catraca, bota o dedinho ali ou às vezes já é reconhecimento facial, né? E já está presente. Você é a frente do administrativo, você deve ter alguns indicadores que estão ou algum painel que estão na sua mão que é o que você acompanha. Sim, sim. Quais são os principais, assim? O que você enxerga todo dia e fala assim, isso aqui eu não posso perder de vista? Cara, nós temos 25 indicadores que a gente analisa. Então, praticamente todo dia é número de contatos nas pessoas que entram em contato com a escola. De potenciais alunos? De potenciais, leads, né? Isso é um indicador que eu sempre estou acompanhando para também saber se as ações que a gente está fazendo se está dando retorno, se está certo, né? Isso são indicadores externos, né? Para novos clientes, né? Mas aí tem a parte de faturamento, né? Eu sempre comparo faturamento para saber como está a lucratividade, né? Faturamento relacionado com a folha, né? Eu faço essa verificação, a folha nunca pode ultrapassar 40% do faturamento. Faturamento, a lucratividade tem que estar, para ser saudável, em torno de 30%. Então, folha, custos, etc. Menos o faturamento, tem que sobrar 30%. E inadimplência? Existe essa... Inadimplência, claro, existe. Inadimplência, a gente acompanha. Inadimplência deu uma subida depois da pandemia. Balneário Camboriú, ela sempre tem uma inadimplência um pouco mais alta que as outras cidades. Acredito eu, porque a cidade é uma cidade turística, né? Muitas pessoas, elas vêm com essa visão de poxa, vou abrir meu negócio aqui na cidade, vou tentar prosperar. E às vezes acaba não dando certo, né? E a pessoa acaba passando por percalços ali que ela acaba desistindo e vai embora. Então, aqui a cidade sempre teve um pouquinho de inadimplência maior. Mas isso tudo dá para prever, dá para conseguir conciliar. E a gente sempre também tenta conciliar com as famílias da melhor forma possível, né? A gente está falando de uma escola particular, né? Sim. Você tem um perfil de pai ou um perfil de aluno? Um perfil de pai, talvez, né? Que é o que você busque? Ou qual é o seu alvo? Sim, a gente tem os perfis, né? Os pais, né? Geralmente eu uso já o meu próprio cadastro para alimentar as redes ali, para saber qual que é o perfil, né? Então, através dos alunos que eu já tenho, eu consigo fazer essa... Por exemplo, eu pego ali as ferramentas de mídia digital, né? E eu consigo fazer uma análise ali do meu perfil e consigo pessoas que têm o mesmo perfil, né? Pais de alunos e tal, que estão em um período escolar, que têm um certo perfil econômico, né? Então, isso a gente consegue, a gente faz. Isso economiza para você investimento em marketing? Sim. Investimento em... Sim, eu vou direto no alvo, né? Vai direto no alvo, né? Então, traçar o perfil é algo muito importante, né? Sim, muito a gente tem que definir bem quem é o nosso perfil, né? Quem é o perfil de aluno que a gente quer, que a gente está buscando, né? Isso é uma... Eu acho que para qualquer negócio, né? A gente tem que saber quem que é que eu tenho que buscar, né? Senão, o comercial acaba se tornando ineficaz, né? Às vezes a pessoa é muito boa no comercial e a palavra eficaz, ela é diferente da eficiência, né? As pessoas às vezes confundem. A pessoa pode ser muito eficiente, mas não adianta eu ser nada eficiente se eu não for eficaz, né? Se eu tiver com a estratégia, a eficácia, ela é mais alinhada com a bússola. A eficiência é mais com o tempo, com o relógio, né? Então, se eu sou eficaz, a minha bússola está apontada para o alvo certo, para o objetivo certo. E se eu for eficiente, eu vou seguir naquela direção daquele objetivo mais rapidamente, mais assertivamente, né? Então, as duas coisas têm que estar alinhadas, né? Então, saber quem é realmente o meu cliente é trabalhar de forma eficaz. É o ICP, né? Matriz de Cliente Ideal. Você falou um bloco, são 25 indicadores, um bloco do comercial. Sim. Um bloco do financeiro. Eu tenho pedagógico, comercial, financeiro, marketing. Marketing. Eu tenho esses indicadores ali que eu analiso praticamente. Comercial, marketing, financeiro, pedagógico e... Ah, cara. O quinto? Não, eram os quatro, né? É, quatro, é. Eu posso abrir aqui, eu tenho aqui, mas é isso aí. Que é o que fica na sua frente. Sim, são 25 indicadores no total ali que a gente analisa. E se o indicador, você tem um corte, como investimento, né? Se ele passar daqui... Sim, já me dá um alerta, né? Ele já te dá um alerta. Sim, já me dá um alerta. Na inadimplência acima de 5%, já dá um... Já está a sirene vermelha, né? E aí o plano de ação para resolver. Aí já monta-se... Daí a gente analisa o que está ocorrendo e monta o plano de ação, né? É muito importante, né? Em cima daquela indicação. É muito importante a gente conseguir medir de forma separada esses indicadores, né? Sim, sim. Porque senão a gestão, ela fica uma gestão confusa, uma gestão completa, né? Sim, sim. Se não é um problema... Por exemplo, na escola isso é tudo por empresas, né? Então como a gente tem várias unidades, é por empresa. Eu tenho o todo também, mas a tomada de decisão, às vezes, ela tem que ser para aquela localidade, então eu analiso por empresas, cada uma tem os seus 25 indicadores lá. E até pela característica regional de cada mercado, né? Por exemplo, aqui balneário, a inadimplência é algo que se preocupa, né? É, é um pouquinho maior, né? Aí tem que ter umas tomadas de decisões ali com relação à parte do financeiro, um pouco diferente das outras unidades, né? No pedagógico, o professor participa desses indicadores seus? Participam. Participam. Eles fazem... A gente tem alguns relatórios que a gente recebe, né? Dos professores e tem também uma parte de simulados que a gente realiza com os alunos para saber como que está o andamento, né? Então, como o material didático é um sistema de ensino, né? Que já tem mais de 70 anos, é um dos melhores do país, realmente. É o que aprova o aluno dentro de uma USP, né? Dentro de uma Unicamp. Então, são as universidades mais difíceis do país, né? Então, diversos alunos aí em medicina, né? Que é a faculdade mais difícil, né? Tanto na Unicamp quanto na USP. Esse sistema foi fundado para colocar o aluno na USP, que nem era USP na época, era escola politécnica, alguma coisa assim. Politécnica de São Paulo. Escola politécnica. Imagina, o ângulo tem desde 1950, né? Na verdade, tem até um pouco antes ali, mas eles começam a contar desde 50, né? Então, são professores que fundaram essa metodologia. Depois veio um professor que é muito interessante, porque ele fez um estudo de neurociência. E eles estavam indo mais ou menos pelo... Como já... Como estava funcionando ali, né? Por exemplo, o curso já vinha funcionando, eles já davam as aulas, porque eles que montaram, mas a metodologia, ela se encaixou com o estudo de neurociência, que um dos professores de física, ele era matemático e físico, ele trouxe um estudo, ele fez uma pós-graduação em neurociência, e a tese dele foi sobre como que o cérebro armazena informação, né? Como que é o processo de aprendizado. Então, o estudo do cérebro casou com o que era a metodologia de estudo do nosso sistema de ensino, né? Então, o cérebro, ele faz toda noite, a gente quando dorme, ele faz uma limpeza, né? Então, ele... é como se fosse um computador, né? Então, a gente tem uma memória rápida, que seria a memória RAM, e tem um HD, que é a memória de longa duração, né? Então, o cérebro tem isso também. E essa memória RAM, ela é limpa, ela faz esse ciclo de limpeza à noite, no nosso sono, né? Quando a gente entra em sono profundo ali, no REM, né? Então, ele faz essa limpeza toda noite. Então, o cérebro, ele é muito econômico, então ele descarta muita informação que ele considera inútil. Daí, isso mostra por que o aluno não está aprendendo, né? Então, ele não está aprendendo por quê, né? Então, a metodologia, ela trabalha como o cérebro, ele funciona. Então, o aluno tem que ter um alto impacto emocional dentro da aula. Então, ele tem que ser impactado com aquele conteúdo. Quando ele é impactado com aquele conteúdo, poxa, o cérebro já fica alerta. Esse conteúdo aqui é interessante, eu vou ter que armazenar. Só que daí, a gente dá mais um estímulo pós-aula. Então, ele tem a aula impactante, ele vai para o exercício para fazer sobre aquela aula. Então, aquilo ajuda o cérebro a definir que aquilo é importante. Registra. Registra, e depois, cada aula que a gente tem, a gente tem a aula estudada. Aula dada, aula estudada. Então, a metodologia se resume nisso. Aula dada hoje, aula dada, aula estudada hoje. No mesmo dia, sem que passe uma noite de sono. Então, o aluno chega em casa, ele ainda vai fazer a tarefa. Ele tem um caderno de exercícios, que são as tarefas daquela aula que ele teve. Então, ele vai lá e faz. Isso já nos traz indicadores, porque a gente tem um aplicativo, que ele vai lá e responde dentro desse aplicativo. E esse aplicativo, ele vai lá e está em matemática. Ele faz o cálculo no caderno, vai lá e responde a resposta no aplicativo. O aplicativo retorna para ele, caso ele tenha errado. Então, ele dá uma informação para o aluno que... Ah, tu errou aqui? Olha aqui, está aqui a postila para te ver. Dá uma olhadinha aqui nessa página aqui. Ele vai lá e faz de novo. Não conseguiu. Tá, não conseguiu de novo. Está aqui o vídeo de correção agora desse conteúdo. Então, ele tem esse auxílio também com o aplicativo. E é um game também, né? É um game. Acaba sendo um game. Tem uma estratégia de... Gamificação, é. Talvez tenha ligação ou não, mas tem um termo que é uma big idea. Quando você desenvolve uma grande ideia, você não consegue se estressar o ponto dessa ideia sair agora. Então, no momento de sono, esses conceitos que você monta, ele vai para o córtex inferior. Sim. E aí, no dia seguinte, você consegue expor a ideia, né? E aí você forma uma grande ideia de negócio, de produto. Sim, sim, sim. Mas isso tudo te dá um impacto emocional que tu acaba armazenando. E acaba armazenando. Você exercita seu cérebro a pensar sobre aquilo e quando você... Sim. Agora, tem o oposto também, quando não é... Por exemplo, o que que tu almoçou ontem? Não foi tão impactante. O cara nunca lembra. Não almocei na janta. Até lembra, mas um dia depois... Ontem, ontem, já deu. O cara já esqueceu mesmo. Mas se ele almoça e janta, a mesma coisa, talvez ele lembre, né? Ah, talvez lembre. Ou então, se ele está fazendo o alimento... Porque ele reviu o exercício. Ou você está fazendo o alimento e, pum, se cortou. Aí vai se demorar. Vai se demorar. Porque ele liga as coisas, né? Aí teve aquele impacto emocional ali na hora. Ou alguma coisa que... Emocionalmente. Ou a comida realmente fez uma... Trouxe um sentimento lá do passado. Ah, essa comida aqui me lembra o que a minha avó fazia. Você ainda sabe? Esse tipo de coisa. Aí tu lembra. Agora, se é... Realmente não teve impacto emocional nenhum. Se tu vai almoçar... E tu não lembra. No outro dia o cérebro descarta. Porque é irrelevante. Não tem por que guardar aquela informação. É verdade. Gasto de energia. Você tem algumas informações de KPI, né? Isso, isso. Em relação à inteligência de dados. Que o Christian comentou antes, né? Essa questão de ter as informações todas centralizadas num sistema. Tu consegue entender que o aluno, ele é uma pessoa. Ele não é um número, né? Sim. Assim como nós das vendas, muitas vezes analisamos o sistema. E a gente entende e passa a ver o cliente como realmente uma pessoa. Então, esses dados e a tecnologia, como o Christian falou, ele aproxima muito mais das pessoas ao invés de separar, né? Sim. Em relação a essa inteligência de dados, a todas essas informações, essas análises que tu consegue ter, né? Aonde que tu viu a necessidade de realmente estar implantando um sistema assim? E pra que haja uma mudança necessária, assim? Eu vejo... Não só em questão de competitividade de mercado, né? Sim, não, não. Mas é pensando na... Mas aquele cuidado com o aluno, aquela... Exato. É pensando na regra de ouro que eu tinha falado. Preocupação, né? Em ter uma experiência realmente satisfatória dentro da... Sim. É pensando na regra de ouro, no ganha-ganha, né? Pensando no próximo, né? Que essa regra de ouro é o que Jesus ensina, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu queria dar a melhor experiência possível, o melhor atendimento possível pro meu cliente, né? Então, a ideia de eu ter toda a vida... A vida dele ali dentro, eu consigo tratar ele de forma personalizada. Tratar dele como realmente ele é, né? Então, essa é a ideia, né? Então, o que a gente tava tendo de problema? A gente tem ainda, né? Muitos canais de comunicação que não estão centralizados, né? Então, a gente, às vezes, a pessoa entra em contato por um canal e, às vezes, a pessoa não segue... O nosso funcionário, o nosso colaborador, às vezes, não segue o processo e a gente acaba não tendo a informação de que aquela pessoa realmente entrou em contato, que ela fez uma solicitação, que ela fez algum comentário, alguma coisa que ela tinha necessidade. Acaba passando despercebido com o dia a dia, né? Então, as pessoas erram, são humanas, né? Às vezes, há muitas demandas, acaba se perdendo. Então, a ideia de centralizar toda a comunicação e trazer pra dentro do sistema é nesse quesito de... Poxa, eu tenho aqui essas demandas aqui a serem resolvidas hoje, ó. As pessoas estão entrando em contato. Aí, imagina só quando ela chega lá na escola, eu vou antes de falar com ela, eu abro o cadastro dela, eu vejo tudo que ela tem a necessidade, tudo que ela solicitou. A minha ideia é de... Poxa, eu sei com quem eu tô conversando, né? Eu tô conversando com o pai do fulaninho que teve esse problema, teve esse... Foi sanado, ele fez esse elogio, ele fez essa crítica, eu sei com quem eu tô falando. Você consegue até ter mais empatia no que tá... Exatamente. Exatamente. Quando eu tive uma empresa de TI, acho que eu comentei contigo, não sei se eu comentei, eu tive uma ideia uma vez, acho que lá nos meados dos anos 2000, de criar um software na época pra pizzaria, né? Era em data do tempo do fax molding, né? Do fax molding. Imagina, a pessoa ligava, a minha ideia era essa. Ligou, o cara atendeu, eu já sabia até a pizza que o cara mais pede. Então, é mais ou menos isso. Eu já sei qual que é o... Eu já sei o que essa pessoa tá vindo aqui. E isso pode impactar também até no aprendizado do aluno? Claro. Tu consegue melhorar? Sim, sim. Em todas... Se eu consigo traçar o perfil dele, né? Eu consigo melhorar, né? Então, dentro do sistema ali, a gente tem, como eu tava falando, da parte da tarefa. Ele fazendo as tarefas, eu já consigo praticamente definir aonde estão os pontos que ele é bom, aonde que estão os pontos que ele tá com problema. Então, a gente consegue visualizar só na tarefa. Não precisa nem fazer prova. Tem uma precisão mais cirúrgica. Tem, tem. E o simulado também daí me traz... O simulado é muito legal, porque os alunos, eles fazem o simulado não a nível local. Eles fazem a nível do sistema de ensino. São mais de mil escolas no ângulo no país. Então, a gente consegue avaliar o aluno perante a escola, perante a turma, perante a escola, perante outras escolas. A gente consegue realmente saber onde que aquele aluno está e onde que ele precisa chegar. Por exemplo, o cara quer fazer a medicina, o resultado dele tem que ser altíssimo, né? Então, a gente consegue visualizar. Até porque vocês acompanham o aluno desde o início, dos primeiros anos iniciais até a faculdade. Sim, sim, exato. Não, os alunos que estudam ali desde o início do ano, eles passam na universidade que eles escolherem. Não tem... O aluno está ali sendo acompanhado pedagogicamente desde os anos iniciais. Já sai falando inglês também. É uma escola de língua? Já sai preparado para a vida. E os indicadores fazem toda a diferença para a gente ter esse acompanhamento com os alunos, né? E como que era esse acompanhamento antes de ter sistema, de ter tecnologia? Aí, às vezes, era brabo. Porque o aluno vai... É lá na hora da prova, né? Puxa, o cara tira aquela nota vermelha e agora vamos corrigir esse aluno aqui. É complicado, né? O aluno chega na hora da prova, não sabe. E aí, o trabalho da escola era saber se ele sabia ou não, né? Se realmente foi... A prova, geralmente, ela é para isso, né? Para saber se o aluno adquiriu conhecimento. Sim. Mas muito melhor você saber antes dele fazer a prova, né? Sim, sim. Então, hoje, se não tivesse tecnologia, seria na hora da prova, realmente, do teste, né? Ou não a correção das tarefas com o professor ali, mas aí fica mais complicado de ter aquela certividade, né? Essa questão analítica de dados pode impactar também na metodologia daqui para frente, tu acha? Nas instituições de ensino? Com certeza, né? Quanto mais dados a gente tem, melhor a gente consegue tomar... Tem uma tomada de decisão melhor, né? Então, os dados, eles fazem... Hoje, já fazem parte do mundo, né? Não tem como a gente não analisar os dados, né? Tomar decisão sem analisar dados não tem como, né? Perfeito, perfeito. Mas... A gente estava falando aqui ainda dos dados, né? Eu dei uma fugida e já voltei. Perfeito. O Christian, mais uma vez, é um cara incrível. Existe muita tecnologia e inovação dentro dos processos, por isso que ele está aqui com a gente. Sim. Eu vou caminhar para finalizar. Sim, sim. Mas eu queria convidar quem assistiu até aqui conheceu um pouco do que o Christian tem de conteúdo, né? E eu queria que você colocasse aqui o que você queria saber na gestão da tua escola e que a gente pudesse conversar aqui, né? E aí o Christian convidar ele para mais uma rodada de bate-papo para que a gente possa ajudar a educação no Brasil. E eu queria deixar para você alguns momentos aí as suas palavras para finalizar, para você ficar à vontade. Muito obrigado pela... Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade, pelo convite. A gente está fechando essa parceria aí para levar tecnologia também para as escolas, né? Acredito que isso aí vai dar... Vai ser um diferencial para as escolas, né? Uma plataforma que nem a Zorro, né? Com toda a bagagem que eles têm, né? Essa parte de... Tanto do work, mas também dessa parte de ser totalmente personalizado, né? Isso faz... É um grande diferencial porque daí as escolas, elas são... É como se fosse um ser vivo, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né? E isso pode ser adaptado, né? Para cada escola, que é o que a gente está fazendo ali. Mas tem também a parte que já está pronta, né? Vocês me apresentaram ali a parte financeira, que já está pronta. Essa parte do CRM, que é fantástica, né? Que já está pronta. Integrado, né? Integrado, né? Essa parte das mídias sociais que tu consegue trazer é um mini-channel, né? Isso é um sonho, né? Tu ter todos os teus... Todas as tuas redes sociais, todos os teus contatos caindo tudo no mesmo lugar e tu poder abrir e ter a visualização de... Poxa, quantos leads aqui? Esse cara entrou por qual canal? Ele entrou pelo WhatsApp? Ele já entrou pelo Instagram? Ele entrou pelo Facebook? Poxa, ele fez um comentário aqui no YouTube? Então, a gente consegue visualizar para onde que está vindo os contatos e ainda centralizar isso em uma pessoa só, né? Tu consegue saber mais assertivamente o que a gente estava falando ali de tomada de decisão, né? Sobre dados, né? Até como reter os alunos ou também evitar percas, né? Sim, sim, imagina. E... É um spoiler, né? É um spoiler. Sim. Esse projeto, a gente está mapeando a inteligência do Christian e de toda a operação que ele tem na mão e está transformando isso em um software baseado em Zorro. Sim. Então, em pouco tempo, a gente vai ter novidade juntos. É, e é como a gente pensa, né? Trabalhar um ganha-ganha. A ideia é... Mercado tem disponível para todos, né? Crescimento tem para todos. Então, a ideia é com que as escolas melhorem no país, né? A gente quer um país melhor, né? A gente quer transformar a educação desse país. Eu acredito que isso aí, nessa geração, ainda é possível fazer isso. Então, a ideia é... Por isso que eu estava falando de princípios ali, né? Então, o que eu deixo aí para quem for assistir, se for alguém de escola, é trabalhar os princípios, é trabalhar o caráter do aluno, trabalhar junto com as famílias para que elas entendam que é necessário que o aluno, ele esteja num ambiente escolar onde seja possível trabalhar isso, né? Que as escolas entendam isso, né? Sobre a inteligência emocional. As pessoas, elas são contratadas pelo QI, demitidas pelo QI, não é? Acaba se perdendo no meio do caminho porque tem o conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento emocional para lidar com as situações que vão ocorrendo no dia a dia, né? Não tem temperança, não tem... Aí isso entra na parte de quem a pessoa é, né? Porque temperança é uma virtude e isso faz parte da pessoa ou não faz e ela, às vezes, nem sabe, né? E essas virtudes, né? Eu aconselho, então, filosofando, eu fiquei pensando nesses tempos, né? Que tudo se resume na vida a uma escolha com duas opções o tempo inteiro. Tudo, tudo, tudo. Uma escolha o tempo inteiro com duas opções. O resto é ilusão, as pessoas não percebem. Mas é uma ilusão. E é o quê? É... A escolha é simples. É... Ou eu tô construindo ou eu tô destruindo. A minha escolha tá me fazendo construir ou eu tô destruindo. Que nem eu tava falando do meu filho. As escolhas que eu... Apesar de ser um objetivo ser bom, né? Que eu tava querendo pra ele o resultado, as minhas escolhas, a forma como eu tava agindo, elas estavam fazendo... extraindo o pior dele. E por quê? Porque eu estava desconstruindo, eu não tava construindo. Então, as escolhas que eu estava tomando, elas estavam levando pra um caminho de destruição. Ou as minhas ações, elas constroem ou elas destroem. Ou elas constroem relacionamento ou elas destroem relacionamentos. Então, o que eu deixo pras pessoas é pra ensinar pros alunos e pra quem quer que seja, né? Porque isso aí a gente pode trabalhar onde quer que a gente esteja, né? É uma... É sempre tentar construir, né? É tentar ligar, é tentar construir, é tentar agir pelo lado do bem, né? Que no fim das contas é isso, é bem ou mal, né? Ou, na verdade, que nem os cientistas pensam, né? É a falta do bem, né? Que nem o frio, né? O frio não existe. É, o frio não existe. Preto é ausência de cor. Exato, né? Se tu for pela ciência, é isso, né? Então, é isso. É a falta do bem. Então, a ideia é sempre construir e não destruir, né? A própria palavra de Deus, ele diz que de uma fonte não pode sair água doce ou água amarga. É isso. Eu tava sendo água amarga de mim com relação ao meu filho. E aí, agora, imagino uma escola focada no ser da pessoa, no ser daquele aluno, quem ele realmente é. E evidenciando quem ele é. E trabalhando em cima dessa evidência de quem ele é. E potencializando isso, e melhorando isso, e dando ferramentas pra que ele consiga visualizar e consiga melhorar, se melhorar a cada vez mais. É escolher o que você quer trazer atenção, né? Ou você traz atenção pros pontos fracos ou pros pontos fortes. Exato, exato. Trazer atenção pros pontos fortes. É. Davi, deixar as suas palavras finais aí do nosso projeto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa com essas duas feras aqui, né, cara? É uma oportunidade incrível. Fazer a observação agora que a CRM7 tá de cara nova. Pra quem acompanha aí os set talks mais antigos, né, Cleber? E os webinars. É, hoje foi a primeira vez que a gente usou a logo nova. Na verdade, como esse podcast vai sair só na semana que vem, ou na outra, então a gente antecipou já com essa logo, e acho que provavelmente você vai assistir o podcast e já vai estar tudo com a logo nova, né? Legal. Hoje foi a estreia. Show, show. Pessoal, muito obrigado. Acho que a nossa audiência vai ficar feliz de consumir o seu conteúdo. E mais uma vez, quando puder, quando já compartilhar mais conhecimento, conta com a nossa mesa aqui. Isso aí. Sempre muito bem-vindo. Estamos juntos. Crescer e contribuir juntos. Essa é a regra de ouro, né? Sempre pensando no próximo. Pessoal, Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.